Ah, galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês a como colocar o aldeão no barco, porque os oceanos de novo mandaram um comentário pra mim, gente, pra ele colocar o aldeão no barco, ele me dançava, gente. Ai meu Deus, essa propaganda fica sempre estragando tudo. Oh, gente, eu vou ensinar. Ó, ele é muito, é muito fácil, gente. Primeiro, você coloca um barco aqui, ó, você faz uma ponte de qualquer bloco, gente. Uma ponte desse jeito, ó. Calma aí. Deixa eu colocar mais aqui, gente. Agora você coloca o aldeão, e aí ele já tá no barco, tá vendo? É fácil, Jorge Anzela, é muito fácil, é muito fácil, Jorge. Oi, ele tá no barco. Agora, nós dois estamos no barco. Falei? Agora, às vezes você pode embarcar junto, tá vendo que legal? Por que tu avô aqui, gente? Ah, tô entendendo nada. Ah, tá. Viu, gente? Viu que é muito fácil? Viu que é muito fácil, Jorge? É muito fácil. Falei. É muito fácil, gente. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal. Vamos aí. Vamos aí.